Meninos e meninas, a coisa começa a mudar de figura na OAB. Parece que com os últimos acontecimentos, a OAB começa a ter um pouco mais de protagonismo e, pasmem, não é a favor de Xandão. Olha só o título da matéria. Presidente da OAB, houve gritos de fora. Xandão e sobe o tom. Vamos chegar lá. O que aconteceu? O presidente da OAB estava discursando e falou sobre uma emenda à Constituição que vai ser apresentada ao Congresso, para o Congresso, a Câmara e o Senado aprovarem essa emenda para que o advogado tenha direito à fala durante determinadas sessões do STF. Só para a gente relembrar, nós tivemos alguns casos no Supremo em que, nas sessões virtuais que houveram, os advogados foram impedidos de defender os seus clientes. E o Alexandre de Moraes usou como base um regimento, prestem atenção, interno do Supremo. O detalhe, gente, é que o direito é garantido por uma lei federal. E uma lei federal está acima do regimento interno do Supremo. No entanto, nós vivemos num momento em que vale tudo menos a lei e a Constituição. Hoje nós vivemos assim, de acordo com o precedente do STF, ou seja, que o STF julgou uma causa semelhante, deu favor, aí não é mais segundo a Constituição, no disposto, no artigo e tal, não, não, não. É de acordo com o entendimento do STF. Bom, a questão é que quando o Simonetti discursava e falava sobre o assunto, uma galera do lado de fora começou a gritar xandão, xandão, xandão e insatisfeita. Ele esperou o pessoal baixar o couro e aí ele arrochou no couro, que ia, eles iam chegar lá. Então a coisa começa, gente, a se apertar para Alexandre de Moraes em vários aspectos. Primeiro as questões de Elon Musk, depois a insatisfação da sociedade, a OAB, que aparentemente começa a tomar uma postura mediante as ações de Alexandre de Moraes. Tardia, mas parece que começou a tomar. Vamos para a matéria para a gente entender melhor? Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, marque a opção receber todos os vídeos. Gente, na descrição, para você que gosta do nosso canal e quiser nos ajudar, tem a nossa chave Pix. Convido você, seja um patrocinador, está na descrição aí, gente. Colabore, dê aquela forcinha para o canal Brasil Notícias, que a gente precisa muito da sua ajuda. Qualquer valor, gente, não tem um valor mínimo nem máximo. Você decide o quanto você colaborar e a gente agradece o carinho. As nossas lives todos os sábados, às 20h30min, aqui o seu comentário ganha voz. No final da descrição tem um link para o nosso Twitter, onde todas as matérias você vai encontrar em primeiríssima mão. O presidente nacional da OAB, Beto Simonetti, anunciou uma iniciativa da entidade para aprovar no Congresso uma proposta de emenda à Constituição PEC que garanta o direito dos advogados de apresentarem sustentação oral nas sessões do Supremo Tribunal Federal, STF. A medida surge como resposta às ações do ministro Alexandre de Moraes, que, segundo Simonetti, tem desrespeitado a lei ao proibir as apresentações da defesa em julgamentos da primeira turma da Corte. Como o ministro tem negado vigência na lei, vamos articular a aprovação de uma PEC no Congresso, afirmou Simonetti. Moraes tem interpretado o regimento interno do STF de forma a impedir que advogados realizem sustentação oral em agravos internos, gerando conflitos com juristas em diferentes julgamentos do tribunal. Para a OAB, a sustentação oral é uma garantia constitucional que não deve ser submetida aos regimentos internos, mesmo no STF. Simonetti planeja anunciar a campanha pela PEC durante a abertura da Conferência Nacional da Jovem Advocacia, que este ano ocorre no Mato Grosso do Sul. Bom, Simonetti subiu o tom e ouviu gritos de fora chandão durante o discurso que fazia no evento. Após som da plateia, ele emendou. Nós vamos chegar lá, dando a entender que estava em sinal de afirmação ao coro de insatisfação da classe. Apresentaremos uma PEC para que acabe a discussão se o que vale é mais o regimento de um tribunal ou o estatuto da advocacia que é regido por uma lei federal e aonde estão descritos todos os nossos direitos. o direito de que nós possamos, da tribuna sagrada, representar o povo brasileiro, retirando suas angústias, desfazendo as injustiças perpetradas contra o cidadão do Brasil, declarou Beto Simonetti. Menino, a coisa não está fácil não para eles não, viu? A coisa não está fácil não, hein? Bom, vamos lá, né? Comentários para a gente finalizar a matéria. Vamos aguardar, gente, que a coisa começa a apertar de vários lados para Alexandre de Moraes. Regina Tacataca comentou, colocou uns emojis aqui no vídeo, denunciaram o filho do presidente. Tá aí, valeu. Agora que é aqui o comentário dela. Valeu, querida. Deixa eu atualizar aqui rapidinho a página para a gente ver o que o pessoal está deixando já zerou aqui, né? Deixa eu atualizar rapidinho, rapidinho. Olha, o Brasil começa a ter aí um vislumbre, gente. Os caras também foram muito longe, né? Tem que dizer, né? O STF Alexandre de Moraes, eles subiu muito. Eles começaram a decidir por outros poderes, a se autodarem poderes, né? Everito comentou, Bolsonaro era muito milhões de vezes melhor e olha que votei no Lula e me arrependi no primeiro mês de mandato, enquanto meu pai dizia, tenha paciência, rapaz. É apenas o primeiro mês. Minha resposta foi, e quando Bolsonaro ganhou? Você não passou quatro longos anos falando mal dele? comentou o nosso amigo aqui no vídeo, Lula quer pôr seu nome em picanha. Pois é, Everito, complicado, né, meu irmão? Bom, gente, tá aí, daqui a pouquinho a gente volta trazendo mais informações. Fui! Tchau! E aí